O que é o esterilizador? O que é o esterilizador? O filtro está adaptado aqui, não está nem rosqueado não, está só sob pressão. Fechou, e aí não vaza, basta comprimir a garrafa e a gente tem a saída de ar e depois por pressão negativa, a saída de água e por pressão negativa é a entrada do ar. É bastante prático e aí eu tenho usado isso aqui com muita frequência na minha mochila para poder filtrar a água que eu não conheço muito bem a procedência. Ok? Muito simples. Tem que ter um cuidado, esse filtro aqui como ele vai ficar molhado, depois que você esvaziar a garrafa, quando chegar em casa, guardar aberto para ele secar. Senão pode criar fungo aqui dentro. É isso aí, essa garrafinha com filtro. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto